Olá, meus amores, meus queridos e amados alunos da cidade de Feira de Santana, nossos quartos anos, é com enorme alegria e muito carinho mesmo que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um dia de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirce e nós teremos aula de Ciências Humanas. Vamos à aula? Nós iremos continuar a falar sobre as grandes navegações, esse assunto que a gente veio, introduziu aí já na aula passada de Ciências Humanas. Relembrando o que nós vimos na aula anterior, nós vimos que durante o século XV e XVI começaram-se a aventurar pelo mar reconhecido, onde Portugal foi o pioneiro das grandes navegações, o primeiro a se lançar para o mar, se lançar no mar. Dando início à era das grandes navegações e descobrimentos marítimos. Vimos também que no século XV, se os europeus quisessem comprar especiarias, que era o caso de pimenta, gengibre, cravo, canela, noz de moscada, açafrão, cardamomo e ervas aromáticas, eles tinham que recorrer aos comerciantes de Gênova e Veneza, que possuíam o monotróleo desse produto. E assim eles vendiam mais caros. O canal de comunicação com as Índias era um mar Mediterrâneo, mas infelizmente esse mar era dominado pelos italianos. Portugueses e espanhóis queriam encontrar outro caminho para que pudessem lucrar também, mas eles tinham medo desconhecido. E esse medo desconhecido era o quê? Primeiro eles achavam que a terra era plana, que existia o fim do mundo, se fosse navegando, 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 poderia cair no abismo. E eles também acreditavam que existiam monstros nos mares, né? E eles ficavam aterrorizados aí com essa possibilidade desses monstros marinhos. Fazia parte da imaginação, era fruto da imaginação deles, mas era uma crença que eles tinham aí. Então eles tinham medo aí desse desconhecido. Os europeus eles contavam com alguns instrumentos que ajudavam eles na orientação ali no mar, né? Para eles se orientarem. E esses instrumentos de navegação seriam a bússola, o astrolábio, o sextante e a balestilha. Ambos eram utilizados para que eles pudessem se orientar nos mares. Assim como hoje nós utilizamos o GPS, por exemplo, para a gente se localizar quando a gente vai viajar de carro, né? Eles usavam esses instrumentos aí nos mares para que eles pudessem se localizar, certo? O meio de transporte eram as caravelas. Bartolomeu Dias consegue atravessar o Cabo das Tormentas. Lembra que depois D. João deu o nome de Cabo da Boa Esperança, né? Porque Cabo das Tormentas dava muito medo. Então depois que Bartolomeu Dias conseguiu fazer essa travessia, dez anos mais tarde Vasco da Gama também conseguiu fazer essa mesma travessia e assim abriu aí essa rota para os comércios. Expansão marítima ou grandes navegações? A gente pode falar que é uma expansão marítima, né? Domínio sobre o mar aí ou grandes navegações. O que que levou países europeus a navegar pelo Oceano Atlântico? Lembra que o Mar Mediterrâneo estava ali dominado pelos italianos? Então, eles precisavam criar uma nova rota aí, né? Para chegar até as Índias e assim eles foram conquistando aí esse Oceano Atlântico. Mas por que será que navegar era mais preciso do que viver? Eles usavam essa expressão, né? Navegar é preciso. Navegar é mais preciso do que viver. Porque através disso aí eles poderiam estar ampliando as riquezas do seu território. Por eles estarem se submetendo aos riscos, a gente falava, usa esse termo, né? E se foi falado naquela época esse termo aí de que navegar é preciso mais do que viver. Uma vez que eles correm inúmeros riscos ao se lançarem aí ao mar. Que interesse tinha a burguesia em apoiar os reis e financiar essas grandes viagens pelo Atlântico? Nós falamos na aula passada. Seria o quê? Lucrar. Claro, né? Dinheiro, poder. Eles também estavam iludidos aí, a burguesia, a nobreza, por acreditarem que eles também poderiam lucrar com isso. Quem foi o primeiro país a enfrentar as dificuldades do Oceano Atlântico? Quem foi? Quem lembra? Quem foi o pioneiro? Portugal. Portugal foi o primeiro país a se lançar nos mares, certo? A tomada de Constantinopla pelos turcos em 1452. Os turcos, quando conquistaram Constantinopla, dificultaram o comércio dos europeus com o Oriente. Principalmente o comércio com as cidades da Itália, né? Gênova, Florença, Veneza. E Constantinopla era um grande centro comercial de produtos orientais. Mas, em 1453, caiu sobre o poder dos turcos, que bloquearam o comércio no Mediterrâneo. Prejudicando o quê? As cidades italianas. E foi justamente de Gênova, de Florença, de Veneza, que se compravam as especiarias daquela época a preços abusivos, né? Uma vez que eles acabaram aí bloqueando o comércio no Mediterrâneo. Por que que Portugal, ele era o pioneiro nas navegações? Ele foi o pioneiro nas navegações. Quais as razões? Primeiro, a localização geográfica, que era bastante favorável. Portugal, ele tinha a costa voltada para o mar Mediterrâneo e também para o Oceano Atlântico, que facilitou muito, né? Ele também foi o primeiro estado moderno da Europa. Foi o primeiro país a centralizar o poder político absolutismo, né? Onde o rei tinha o poder sobretudo, o poder absoluto. Apoio da burguesia, que estava interessada em financiar a expansão marítima. Para quê? Para expandir o comércio e assim também lucrar. Apoio do rei, o estado interessado em terras e descobertas de metais preciosos para cunhar suas moedas, né? A gente viu lá na outra aula que o rei, que quanto mais prata, quanto mais ouro, indicava o quê? Mais poder. Por isso que o rei, ele estava aí apoiando. Uma vez que durante essas navegações, de acordo com elas iam acontecendo, aconteciam também os domínios. Eles iam conquistando domínios, né? Eles iam conquistando terras. E nessas terras, eles iriam encontrar o quê? Prata, ouro, né? Então, o rei acabou apoiando. Assim como a igreja também apoiou. Por quê? Porque iria conquistar aí nós fiéis. Portugal era o único país da Europa que tinha um centro de navegação para treinar marinheiros. que era a escola de sábios, que era comandada aí por Dom Henrique, né? O navegador, chamado de O Navegador. Então, ela tinha essa escola de sábios que acabava aí formando novos marinheiros. Paz interna. Portugal não estava passando por nenhuma guerra, né? Vivia em paz, pois há muito tempo havia terminado a guerra de reconquista. E a soma de todos esses fatores fez com que Portugal tivesse condições necessárias para que essa nação se tornasse aí a pioneira nas grandes navegações. E esse processo resultou em grandes descobertas. Que descobertas foram essas? Olha aí. Em 1415, houve a conquista de Celta, no norte da África. Em 1418, chegada à Ilha da Madeira. Em 1427, chegada a Açores. Em 1434, travessia do Cabo Bojador. Em 1488, travessia do Cabo da Boa Esperança. Em 1499, descobrimento de um novo caminho para as Índias. E em 1500, chegada ao Brasil. Note aí que conforme eles foram navegando, 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 eles foram conquistando territórios também, né? E as navegações espanholas? Porque não foi só Portugal que se lançou ao mar. A Espanha também se lançou, né? Tivemos as grandes navegações espanholas também. Ao longo do século XV, a Espanha, que é uma nação vizinha a Portugal, assistiu aí de pertinho a expansão marítima conquistada aí, conduzida aí pelos portugueses. Só que a Espanha, ela se manteve alheia, ou seja, ela se manteve distante disso aí durante esse processo, até praticamente o final do século XV. Isso por quê? Porque a prioridade na época para a Espanha seria a expulsão dos mouros, né? Que estavam ocupando aí seu território. E isso só foi concluído lá em 1492. A primeira expedição espanhola foi liderada pelo genovese Cristóvão Colombo. E aí, quando a gente fala assim, quem descobriu a América? Que, na verdade, não é descoberto, né? Quem encontrou, a gente poderia dizer isso, a América. Mas descobrir, não. Foi quem? Cristóvão Colombo, né? Então, a primeira expedição espanhola foi liderada por esse genovese Cristóvão Colombo. Nela, havia aí três embarcações, Nina, Pinta e Santa Maria. Saíram da Espanha visando alcançar a Ásia. Só que, no entanto, essa expedição acabou alcançando aí a região das Bahamas, no continente americano, né? Em 12 de outubro de 1492. Foi quando os espanhóis se debateram aí, encontraram o continente americano. Aí, a gente entendeu, até então, né? Que essas grandes navegações não envolveu somente Portugal. A Espanha também se lançou ao mar. Teve-se também as grandes navegações espanholas. Porém, aconteceu depois, porque elas estavam... A Espanha estava preocupada em expulsar primeiro os mouros que estavam dentro do seu território. Após expulsarem esses povos de lá, é que ela se lançou ao mar também. E com Cristóvão Colombo aí, encontrou a América, né? E vamos falar também sobre o tráfico de escravos, mercadoria humana que atravessa o Atlântico. A expansão marítima e comercial europeia, que foi lá a partir do século XV, mudou drasticamente a história da humanidade. A unir três continentes. Aí vai unir quem? A Europa, a África e a América, né? Lembrando que depois Portugal também se lançando ao mar ali, descobriu, descobriu não, encontrou o Brasil, né? E passou a colonizar o Brasil. E aí nós vamos ter uma relação aí, a partir dessa expansão marítima aí, vamos unir três continentes. Seria a Europa, a África e a América. Uma vez que no continente africano foram retirados os negros para serem escravizados, a América é o local onde os africanos foram trazidos, no caso, né? Para a América. E a Europa, que foram os portugueses, né? Que são, faz parte aí da Europa, é um país europeu, que foi quem escravizou aí os negros e trouxe para o Brasil. Em busca de enriquecimento, os europeus, os portugueses foram os pioneiros, né? Organizaram todo um aparato político, econômico e militar que lhes garantiu o controle sobre os africanos e americanos. Desta forma, surgiu o que chamamos de sistema colonial, que durou do século XVI até o século XIX. Os países europeus, que seria o caso dos portugueses, né? A Portugal em si, ela organizou todo um aparato econômico, político, militar, que fez com que tivesse controle sobre os africanos e sobre os americanos. Nesse caso, seriam nós, né? Os brasileiros. E aí, mutou-se um sistema colonial. Os portugueses fundaram diversas portas e peitorias no litoral do Atlântico africano e assim puderam negociar com os povos locais diversas mercadorias que eram levadas para a Europa, para a América e também para a Ásia, né? Inclusive, os próprios negros, né? Que eram escravizados na África mesmo e vendidos aí para os portugueses para que trouxessem até o Brasil, certo, gente? E os portugueses, eles não tinham interesse em colonizar a África, justamente porque os desejos deles já estavam sendo atingidos. Dentre todos os bens negociados com os povos africanos, o comércio de escravo foi o que mais rendeu lucro para Portugal, pois, além do ótimo negócio que representava, também foi fundamental para a ocupação e exploração da América. Olha só, além de ter mão de obra gratuita, né? Porque se comprava os escravos, eles trabalhavam de graça, não era necessário pagar nem nada. Ficaria muito barato para eles, por exemplo, trabalhar com a plantação, né? Plantação de cana de açúcar ou, posteriormente, teve a plantação de café, extração de ouro, que também houve no Brasil, né? Houve o período do ouro e assim por diante. Então, ficaria bem mais barato. Além disso, além dos negros que vieram ser escravizados aqui no Brasil, ajudarem nessa questão da exploração da América, irão ajudar também na ocupação da América, a fim de que o Brasil não fosse invadido por outro país, né? Assim como toda a América, né? Então, para eles foi bem interessante essa negociação com os africanos em trazer os negros para cá. O trato, ou seja, a negociação entre portugueses e africanos era feita através do escambo, que era aquele mesmo processo que aconteceu com os índios, né? Os povos indígenas no Brasil, né? Houve o escambo também, que era a troca de mão de obra, que seria para a extração aí da madeira do pau-brasil aqui no Brasil, né? Em troca de bugigangas, né? Espelhos, enfeites, essas coisas. Assim aconteceu também esse trato com os africanos, que era feito aí através do escambo, através da troca. Os produtos que eram oferecidos pelos portugueses interessavam aos africanos, que eram o quê? Tecidos, vinhos, cavalos, ferro, que era derretido e transformado em armas na África. Poucas foram as iniciativas dos portugueses em colonizar a África. Como eu disse para vocês, não era interessante, eles não tinham interesse em colonizar a África, porque seus interesses já estavam sendo saciados, né? Esses interesses mercantis, mantendo aí uma relação amigável com os povos do litoral. As regiões que mais forneciam escravos para o tráfico atlântico foram o Cabo de Guiné. Note aí, no gráfico, nós temos aqui o Cabo de Guiné. Nós temos aqui, ó, de laranja, Guiné, né? Nós temos, é chamado pelos portugueses de costas dos escravos, né? Nós temos os reinos do Congo, os reinos do Congo aqui, de marrom, ó, e de Angola. E a Angola aqui. Neste reino, os portugueses conseguiram fundar portes no interior, chamados de presídios, para poder colocar esses negros, né? Antes deles serem comercializados. As inúmeras caravanas de escravos chegavam de diversas regiões, trazendo prisioneiros das mais diferentes etnias, que, devido aos maus tratos, sofriam com uma infinidade de doenças, que era o caso de varíolas, desenterias e sarna. É interessante a gente lembrar que chegavam de diversas regiões. Isso significa que, quando os negros vieram para o Brasil, não tínhamos negros com uma única língua, uma única cultura, não. Tinham culturas diferentes, tinham línguas diferentes, e eles achavam até melhor quando colocavam juntos ali de línguas diferentes, justamente por um não entender o outro e não gerar um certo movimento de rebeldia, né? Todos os presos no mesmo barracão, sofrendo o mesmo terror. Para onde será que seriam levados? Muitos dos prisioneiros nunca tinham visto o mar, muito menos um europeu. Imagine aí, gente, retiraram uma pessoa da sua terra. A gente, quando viaja, vai para outra cidade, a gente já se sente meio que incomodado por um tempo, quando a gente está na casa de um parente. Ah, não é minha casa, não é o meu espaço. Imaginem aí esses negros que foram retirados da sua terra, de junto da sua família, para um outro continente. Não foi uma outra cidade, não foi um outro país, apenas foi um outro continente. Iriam atravessar o mar, muitos nunca nem tinham visto o mar, e muito menos um europeu, eles nunca tinham visto. E aí, eles estarem ali dentro daquelas embarcações, em galpões cheios de gente, né? Todo mundo ali apertado, com pouca comida, com pouca água, e sem saber para onde é que eles estão sendo levados, né? Ou o que iria acontecer naquele novo local. Os navios que negociavam e transportavam os escravos eram chamados de navios negreiros, isso mesmo, ou também chamados de navios tumbeiros. Nome derivado de tumba, porque devido à quantidade de escravos que morriam em seus porões, cerca de 20% dos escravos que eram embarcados nesses tumbeiros, morriam durante a travessia do Oceano Atlântico. Imagine aí, 20%, né? As condições dos navios eram péssimas. Em geral, essas embarcações transportavam de 400 a 500 escravos, todos confinados no porão. Os negreiros, comerciantes de escravos, compravam a escravos mais do que sua embarcação comportava. Isso por quê? Porque eles sabiam que, durante a travessia, eles iriam perder muitos escravos, né? Por isso, eles superlotavam essas embarcações, já pensando no prejuízo que eles iriam ter com esses que seriam mortos. Os alimentos e a água potável transportada por esses navios também eram insuficientes, até mesmo para a tripulação, né? Trabalhadores do navio, pois não existiam nenhuma forma de refrigeração. Assim, era muito pouco alimento e era muito pouca água também. Nessa situação de tamanha infelicidade, essas pessoas que nunca tinham se visto antes, nem sequer falavam as mesmas línguas, elas começavam a se ajudar e começava a surgir, e surgia ali, né? Começava a surgir uma amizade, essa solidariedade a depender aí poderia ser uma amizade apenas de travessia, né? Ou que era chamada na época de malungo, ou também poderia se perpetuar para a vida toda. E eu trouxe aqui para vocês um pequeno vídeo que vai falar aí sobre o tráfico negreiro. Vamos ouvir? Vamos ouvir? Vamos ouvir? Os portugueses foram os primeiros a realizar o comércio de escravos africanos através do Oceano Atlântico, seguidos por holandeses, ingleses e franceses. Isso foi possível depois de os portugueses terem dominado muitas regiões no litoral africano, onde fundaram feitorias ao longo dos séculos XV e XVI e estabelecido alianças com comerciantes locais. O tráfico negreiro unia interesses na África, Europa e América. Os navios europeus levavam mercadorias para a costa africana, tais como tecidos, tabaco e armas, que eram trocadas por escravos, que posteriormente eram vendidos para os colônios americanos. Devido ao tráfico negreiro, milhões de africanos foram arrancados da África e escravizados. As estimativas sobre o total de escravos trazidos para a América variam muito. O número exato provavelmente jamais será conhecido. Para toda a América, entre os séculos XVI e XIX, calcula-se que vieram aproximadamente entre 10 e 20 milhões de escravos. Em relação ao Brasil, as estimativas apontam que aproximadamente cerca de 4 milhões de africanos desembarcaram em terras brasileiras entre 1531 e 1855. No século XVI, o número de africanos escravizados foi menor do que nos séculos posteriores, pois as atividades econômicas ainda eram relativamente reduzidas e grande parte da mão de obra nelas utilizada era indígena. No século XVII, a retomada pelos portugueses do controle da comercialização de açúcar e dos territórios que estavam sob domínio dos holandeses levou ao aumento da importação de escravos africanos. No século XVIII, a economia passou por um processo de diversificação e foram descobertas jazidas de ouro no interior, o que fez crescer a necessidade de mão de obra. O tráfico negreiro foi legalmente extinto no Brasil em 1850, mas continuou como contrabando até por volta de 1855. Nesse século, a importação de escravos africanos foi ainda mais intensa do que nos anteriores e se destinava a abastecer principalmente a lavoura de café, que se expandia pelo sudeste do país. As primeiras capitanias do Brasil que receberam escravos africanos foram Bahia e Pernambuco, locais onde a produção de açúcar mais prosperou. Ao longo do século XVII, o tráfico de escravos chegou a ser mais lucrativo para a metrópole portuguesa do que o próprio comércio do açúcar. Depois de aprisionados em seu continente, os africanos eram acorrentados e marcados com ferro e brasa para identificação. Eram então vendidos aos comerciantes de escravos que se estabeleciam no litoral da África e mandados para a América nos navios negreiros. Os navios negreiros saíram da África em média com aproximadamente 600 escravos, embora esse número variasse de acordo com o tipo e o tamanho das embarcações. Com medo de possíveis revoltas durante a viagem, os traficantes acorrentavam os africanos nos porões dos navios. A viagem era muito longa e cansativa. Por exemplo, de Luanda até o Recife durava aproximadamente 35 dias, até a Bahia aproximadamente 40 dias e até o Rio de Janeiro cerca de aproximadamente dois meses. Nos escuros porões dos navios, o espaço era reduzido e o calor insuportável. A água era suja e o alimento insuficiente para todos. Esse ambiente era propício a doenças e epidemias que vitimavam os africanos debilitados. Devido a esses fatores, às péssimas condições de transporte e aos maus tratos que eram submetidos, acredita-se que entre 5% a 25% dos africanos morriam durante a viagem. Por isso, os navios negreiros também eram chamados de navios tumbeiros. Quando chegavam ao Brasil, os africanos que sobreviviam à viagem eram vendidos geralmente no próprio porto, em leilões. Os escravos que iam trabalhar nas lavouras eram chamados de escravo de eito. Assim como os que lidavam com a mineração, viviam sob a fiscalização do feitor e trabalhavam em média 15 horas por dia. Quando desobedeciam às ordens, podiam sofrer vários tipos de castigos. Geralmente, esses castigos eram aplicados em público para que os outros escravos também se intimidassem. Era o chamado castigo exemplar. O excesso de trabalho, a má alimentação, as péssimas condições de higiene e os castigos que sofriam deterioravam rapidamente a saúde dos escravos. A maioria morria depois de 5 a 10 anos de trabalho. Já os escravos domésticos, escolhidos entre aqueles que os senhores consideravam mais vistosos, dóceis e confiáveis, muitas vezes recebiam roupas melhores, alimentação mais adequada e tinham um tratamento um pouco melhor. Muitos fatores distinguiam os escravos, como, por exemplo, tinha menor valor o chamado escravo boçal, que era o recém-chegado da África, que desconhecia a língua portuguesa e o trabalho na colônia. Valia mais o escravo ladino, que era o escravo que entendia a língua portuguesa e já havia aprendido a rotina de trabalho. Por meio do tráfico negreiro, chegaram ao Brasil pessoas de diversas regiões da África. Entre os principais grupos africanos trazidos ao Brasil, destacaram-se os bantos e os sudaneses. Os bantos eram originários da África Central, geralmente de Angola e Congo. Esses escravos foram levados principalmente para Pernambuco, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os sudaneses provinham das regiões africanas de Daomé, atual Benin, Nigéria e Guiné, na África Ocidental. Esses escravos foram levados principalmente para a Bahia. Apesar de terem chegado ao Brasil sob as mais penosas condições, os africanos participaram intensamente da formação das vivências culturais brasileiras. Essa participação se deu por meio de um processo contínuo e marcante. Eu espero que com esse vídeo eu tenha lhe ajudado a entender um pouquinho do que foi o tráfico negreiro. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Um grande abraço e fique com Deus. A nossa aula vai ficando por aqui, pessoal. Essa aula é de ciências humanas, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais uma aula. Aproveite esse tempinho aí já para ir ao banheiro, tomar água, fazer aquele lanchinho que daqui a pouquinho a gente está de volta com mais uma aula. Beijinho e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.